A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, está recebendo sugestões para a concessão de sete rodovias federais. O repórter Paulo La Salve está com a Superintendente de Exploração de Infraestrutura Rodoviária da ANTT e tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Essas sugestões podem ser feitas pela população em geral, o que pode, por exemplo, aumentar a segurança das rodovias ou melhorar o fluxo. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é Viviane S., da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Boa noite, Viviane. Essas sugestões da população em geral podem, por exemplo, ser acatadas no edital ou mesmo pelas empresas que vierem a ganhar o leilão e começarem a construir, a melhorar as rodovias? Boa noite. A população, ela pode e deve participar enviando contribuições da forma escrita até as 18 horas do dia 25 de janeiro no nosso site, no site da ANTT, ou então nas sessões presenciais. Essas contribuições, elas poderão alterar os contratos, o programa de exploração da rodovia e os estudos. Agora são praticamente 6 mil quilômetros nesses sete trechos de rodovias federais e o leilão ocorre em abril deste ano. A gente pode dizer que nos cinco primeiros anos ocorrerão obras importantes nesses trechos das rodovias? Exatamente. Há a previsão de duplicação de 100% da rodovia nos cinco primeiros anos. Isso é um fato inédito? Exatamente. É uma inovação. Muito obrigado pela entrevista. Os interessados podem enviar as sugestões até o dia 25 de janeiro e 25 deste mês, no endereço eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é www.antt.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Luciana. Obrigada, Paulo. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Tchau, Paulo.